Pai de quatro filhos com viagem marcada e o Eliseu faz um pronunciamento importante. Para muita gente, isso aqui é uma bomba. É o prato cheio. Para que peguem o meu comunicado e transformem o Sr. Fransivaldo em criminoso, é muito fácil fazer isso. Transformem o Sr. Fransivaldo em criminoso, mas esquecem do quesito doença. O ser humano, quando está doente, ele precisa de cuidados. A gente não está aqui para tratar ele como coitadinho, a gente está aqui para enfrentar o problema de frente. E eu estou sendo muito aberto, transparente e sincero com vocês. Se você, na sua mente, nesse momento, está transformando o Sr. Fransivaldo na pior pessoa do mundo, Eu peço que você respire fundo e entenda que todo ser humano está sujeito a passar por isso. Quando eu criei esse canal em 2011, quando eu comecei a produzir vídeos para a internet há cinco ou seis anos, eu criei um lugar onde nós pudéssemos dar as mãos para as pessoas. Até aquelas pessoas que nos dessem muita dor de cabeça, até as pessoas que agissem de maneira errada, porque eu acho que o propósito do ser humano é salvar o outro ser humano. Os meus materiais não têm tanto valor, mas eu sonho um dia de eu ser o Fransivaldo recuperado. E ele voltando para casa e dizer, obrigado pessoal do canal, obrigado Eliseu, agora eu sou um novo homem, eu consigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Neste post, ontem o Eliseu escreveu o seguinte, Seu Fransivaldo encontra-se na companhia de uma pessoa de nossa equipe em tempo integral. Amanhã, viajamos e vou atualizando sobre todos os passos. Em breve, estaremos na clínica buscando sua recuperação. Hoje ele trouxe uma nova atualização onde comentou o seguinte, Deus abençoe nossa viagem se der, novo pronunciamento às 20 horas. Dando a entender que eles estão de viagem para uma clínica em busca da recuperação do pai de quatro filhos seu Fransivaldo. Espero que você tenha gostado da notícia e deixe ficar aí o seu comentário, beijos.